...fantástico, tem muita coisa ali, né, com a história do abuso, uma história pesada, mas ela também, ela indicou que estava disposta a ir atrás do Ayrton Senna. Pois é. Claramente, assim... E mesmo sabendo que estava namorando, né? Sabendo que vocês estavam namorando, isso teria sido, acho que um dia antes do acidente. Essa declaração te magoou? Não. Eu vou te falar, eu achei que ela foi deselegante. E acho que uma mulher que a vida inteira se preocupou com exemplos, não deu um bom exemplo. É a mesma coisa, que ela começava a namorar e eu ia lá atrás do namorado dela. Não acho nem de longe justo, com tantos homens por aí, até porque foi ela que terminou com ele e não foi ele. Até porque isso já tinha acontecido, quer dizer, quando eu comecei a namorar com ele, já estavam separados há mais de dois anos. Não é que foi uma... não é que foi assim... Não era uma coisa muito recente. Um namoro, você tá... não, não foi nada assim, eu não entrei no meio de nada. E eu fiquei... eu achei feio.